Oi, corações! Olha, eu tô vendo um sorriso, sinal de que Deus é maravilhoso, então uma excelente noite pra vocês com Deus. Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Nossa, melhor impossível. Nosso príncipe do nosso lado. Ai, meu Deus. E papai, me diga uma coisa, que susto foi esse, meu Deus, que ninguém espera uma coisa dessa, meu irmão? Boa noite, Silvia. A ficha até agora não caiu, Silvia. Caiu porque estamos com ele bem, graças a Deus. Mas foi muito rápido, um momento de muita precisão, muita agilidade e muita oração e muito Deus pra gente dar conta de conseguir. E esse rapazinho tá com a gente da forma que ele está hoje, viu? Foi gravido. E eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Esse menino é um guerreiro. É absurdo, tanto que ele é lutador. Como é que vocês... Não, como é que vocês fazem? Quando vocês olham pra essa criaturinha, vocês conversam o quê com ele? Se é que dá pra entender direito. Silvia, eu costumo falar porque aqui em casa... Eu falava antigamente que eu era um homem de casa, que eu tenho três filhas, ele e a esposa. Agora eu falo que o homem de casa é ele. Ele é muito mais homem que eu, viu? Porque passava o que ele passou. E tá firme e forte. E você, mãe? Porque mãe é mole. Mãe, a gente esmurece. Se bem que na sala, a gente é mais forte que homem também, né? Como é que você ficou? Ai, no primeiro momento, é Deus mesmo. É tudo, é Deus. Porque o que eu passei, eu jamais pensaria que ia passar por uma situação dessa. E eu tô firme e forte. Agora é só cuidar dele. Nós vamos ser o bracinho direito dele, claro. Ai, meu Deus. Eu tô ouvindo a vozinha dele aí ou a impressão minha? Que ele tá fazendo barulho. E a gente tá indo tudo bem nessa recuperação? Me conta. Graças a Deus, tá indo tudo bem. A gente saiu do hospital ontem. Deu tudo certo os exames. Porque, na verdade, fora o procedimento que teve que ser feito, tinha o perigo de infecção, né? E aí a gente ficou 14 dias no hospital justamente pra isso. Pra ver como que ele ia reagir. E, graças a Deus, tomou os antibióticos tudo certinho. E agora é só esperar melhorar cada vez mais. O pessoal que tá em casa, às vezes, não tá entendendo direito. Bichinho, ele perdeu o antebraço dele aqui, ó. Tá vendo? Né? Um pedacinho. Mas que você sabe que a tecnologia hoje na medicina, né? A ciência está hoje na medicina de uma forma tão abundante que vocês sabem que tudo isso é uma coisa que, ao passar do tempo, ele vai poder usar uma prótese, vai poder entender isso. E nessa fase tão pequenininho, pra ele vai ser até uma coisa natural fazer o uso da prótese. Vocês pensam nisso? Pensamos. De início, né? Eu acho que, às vezes, vai até precisar fazer uma cirurgia plástica, porque, na verdade, foi... Não fez o enxerto, né? Na verdade, utilizou o que tava ali mesmo. Então, vai passar pros outros procedimentos. E mais pra frente, vamos fazer fisioterapia, tudo certinho, pra incentivar. E vamos esperar. Olha, eu tô muito feliz de falar com vocês que eu gosto muito de pais guerreiros e o que amam os seus filhos. É assim que a gente quer ver a família, sempre unida. Independente de cor, independente de dinheiro, independente do que quer que seja. A família tem que estar unida sempre. Fala, pai. Eu senti o que você quer falar. Que você é falador que nem eu, pai. Não, não. É porque ele, por ser destro, a movimentação dele do lado esquerdo foi muito rápida. Na hora que a primeira mamadeira já pegou com a mão esquerda, já desenhou com a mão esquerda, os brinquedinhos, as coisas que você gosta de fazer, tudo já tá fazendo com a mão canhota. Então, a gente vai fazer os procedimentos, fisioterapia, tudo conforme for preciso. E a escolha da prótese, a gente vai deixar por ele, pra ele, se ele achar que há necessidade e se achar que deve. Aí, no momento que eu for crescendo, a gente vai conversando, a gente vai falar pra ele. A gente já tá explicando pra ele. Ah, não, olha lá, gente. Olha quem tá aparecendo. Que lindo, mãe. Lindo, lindo. Que legal, mamãe. Pai, o senhor tá coberto de razão? O senhor tá coberto de razão pelo seguinte. Porque ele é exemplo, né? Tenho certeza que hoje em dia a gente trabalha tanto a cabeça de outras crianças que dentro de uma salinha de aula, quando tiver tudo normalizado com pandemia, ele vai ser um grande exemplo de vitória. Quero que Deus abençoe vocês. Este tem mais gostoso da tia. Obrigada, viu, gente? Obrigado, boa noite. Foi um prazer. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.